Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 É o seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e é o Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos, dos séculos, amém. Ó Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Ó Senhor, mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor Enche-me de temor Manifestai a vossa obra pelos tempos E tornai-a conhecida Ó Senhor, mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Deus virá-la das montanhas de temor E o santo de varão O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Seu esplendor é fulgurante como o sol Sai em raios de suas mãos Nela se oculta o seu poder comúvel Seu poder vitorioso Para salvar o vosso povo Vossa enche-se Para salvar o vosso ungido E lançastes pelo mar Vossos cavalos No turbilhão das grandes águas Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas E tremeram os meus lábios A cárie penetrou-me até os ossos E meus passos vacilaram Confiante espera o dia da aflição Que virá contra o opressor Ainda que a figueira não floresça Nem a vinha de seus frutos A oliveira não dê mais o seu azeite Nem os campos a comida Mesmo que faltem as ovelhas E o gado nos corrais Mesmo assim eu me alegro no Senhor Exulto em Deus meu Salvador O meu Deus e meu Senhor É minha força E me faz ágil como a corça Para as alturas me conduz com segurança Ao cântico de salmos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião canta louvores ao teu Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde vão lanças migalhas do granizo Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho O Pai Glória ao Pai, ao Senhor Glória ao Pai, ao Pai Agora, em Jesus Cristo Vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo Ele de fato é a nossa paz Do que era dividido, ele fez uma unidade Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão Criar em si, um só homem novo, estabelecendo a paz Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Que me vi do céu sua ajuda Este Deus que me dá tudo bem Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Pelo amor do coração de nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pelo amor do coração de nosso Deus Adoremos a Jesus Cristo Que derramando o seu sangue no sacrifício da cruz Ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo Afim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado E digamos de coração sincero Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que nos destes em vossa bondade O começo deste novo dia Dá-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que tudo criastes com o vosso poder E tudo conservais com a vossa providência Ajudai-nos a descobrir a vossa presença em todas as criaturas Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que pelo sangue derramado na cruz Vós, que no lado aberto, sangue e água Por meio desta fonte de vida Lavai-nos de todo pecado E dai alegria à cidade de Deus Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou 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 da nobis o biel e limita nobis de vida nostra segundo e nos dimitimos de vitória e dos nostres e que nos inocas intentas o biel libera-nos amor recebei a Deus todo poderoso louvor desta manhã e concedei que no céu unidos a vossos santos cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém amém ide em paz e que o Senhor vos acompanhe demos graças a Deus